A inflação homóloga nacional situou-se em 24,34% em outubro, registrando um acréscimo comparativamente aos 23,82% de setembro. Em termos mensais, o índice de preços no consumidor nacional registrou uma variação de 1,81%, uma aceleração face aos 1,79% do mês anterior. A classe de alimentação e bebidas não-alcoólicas, com 2,11%, foi a que registrou o maior aumento de preços. Por províncias, o maior aumento foi visto na Lunda Norte, com 2,13%, e em Luanda, com 1,99%. Já as províncias com as menores variações foram o Cunene, com 1,27%, e a Lunda Sul, com 1,38%. Segundo a agência de comunicação britânica Future Brand, Angola subiu 37 posições no índice de repudação de países, justificado pela mudança presidencial e uma nova projeção que o país indicou ao mundo. No ano passado, o país estava em 69º lugar, abaixo de países como o Sudão, Mianmar e Cazaquistão, tendo este ano ultrapassado a Argentina, Brasil, Grécia e a China. A taxa de câmbio média de Kwanza registrou variações, situando-se nos 661,396 para o dólar e nos 781,340 para o euro. As cotações de petróleo fecharam a sessão desta quinta-feira em terreno negativo, devido ao corte das previsões da Agência Internacional de Energia para a procura de petróleo em todo o mundo, face às novas restrições que estão a ser impostas pelos governos. Assim, o Brent negociado em Londres cedeu 0,62% para 43,5 dólares por barril, já o WTI transacionado em Nova Iorque recuou 0,80% para 41,1 dólares. Os preços dos produtos registraram variações. O trigo encerrou a negociar nos 597,3 dólares, enquanto que o arroz apresentou uma descida de menos 1,33% para se fixar nos 12,3 dólares. As bolsas norte-americanas fecharam em queda na sessão de ontem. O Dow Jones encerrou a ceder 1,08% para 29.080,17 pontos, depois de segunda-feira ter chegado a fixar um recorde de 29.933,83 pontos no meio da sessão. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros.